Na Cidade Baixa tem o Mercado Modelo, a Igreja do Bonfim, a Ponta do Maitá, o Forte São Marcelo e também o Auto Shopping Rodrigues. Um shopping de carros completo com mais de 30 lojas de veículos e serviços automotivos para você comprar, trocar, financiar ou até mesmo vender o seu carro com todo conforto e segurança. O Auto Shopping Rodrigues fica pertinho de você, aqui na Avenida Jequitaia, Cidade Baixa.